Fala galera que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, boa noite, sejam bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo essa live, que após a transmissão aqui no Instagram é postada no meu canal no YouTube, se você está vendo essa live no YouTube e não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações e aí ao final deixe o seu like ou o seu dislike. Sejam muito bem-vindos, hoje o papo é muito sério, tá bom? Hoje a gente vai falar aqui sobre o desdobramento do que para mim foi o maior absurdo jurídico que eu conheci em toda a minha vida, em todo esse meu tempo de jurista, em todo esse meu tempo de professor, eu nunca tinha visto nada tão absurdo quanto o que nós vamos tratar hoje, que teve um novo desdobramento essa semana, então vão chegando aí, vão, sejam bem-vindos, vão dizendo de onde vocês são, sentando o dedo no like aí, para que o Instagram mostre essa transmissão para outras pessoas, é um assunto muito sério, eu acho que é um assunto que infelizmente o universo jurídico brasileiro, muitos juristas estão com todo respeito aqui, mas se acovardando e não estão tratando disso como deveriam, é algo tão absurdo que causa espanto, causa espécie ver tantos juristas que se dizem garantistas, tantos juristas que se dizem defensores da Constituição, das regras, dos direitos humanos, simplesmente silenciarem face a um absurdo tão grande e é isso que a gente vai tratar agora nessa live, então sejam bem-vindos, galera de Fortaleza, pessoal de Maceió, Alagoas está por aqui, meu patrão Roney está lá em Brasília, no Distrito Federal, a Daiane Matos acabou de entrar, a Marcinha é de Natal no Rio Grande do Norte, está chegando por aqui, a galera de Juazeiro do Norte aí do meu Ceará, do lado do Crato, a galera de Caicó, Rio Grande do Norte, pessoal de todo o país, tem ninguém do Norte aí? Estou vendo aqui Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, a Daiane é de Aracaju, pronto, a Sandra Barbosa de Manaus aí, a minha querida cidade de Manaus e o estado do Amazonas que estão vivendo dias terríveis, dias complicados para caramba aí, mas tenho fé que tudo há de melhorar, a galera da Bahia, pronto, aqui de Alta Floresta está por aqui, Tabira, galera de Sobral, vamos lá, vocês estão chegando agora, galera do Tocantins, vocês que estão chegando agora aí, então, deixa eu explicar para vocês o que é que nós vamos tratar na noite de hoje, e antes, deixa eu fazer um alerta aqui para vocês, dá uma dica e fazer um alerta, eu vou me ater a uma análise jurídica, eu vou fazer uma análise jurídica no exercício da minha liberdade de cátedra, que ainda me é assegurada pela Constituição Federal de 88, eu tratei desse tema no ano passado, no ano de 2020, em umas duas lives, tive a oportunidade de fazer uma live com a magistrada, com a juíza, a Sérvia Transpancionada, a doutora Ludmila Lins Grilo, também sobre esse tema, inclusive ela, na época, tinha lançado um livro, tinha participado, na verdade, de uma obra coletiva, de um livro que estava sendo lançado, cujo título era o mesmo título dessa live de hoje, um inquérito do fim do mundo, é o título de um livro, muito bom esse livro, eu recomendo, a doutora Ludmila escreve lá uma parte do livro, eu fiz uma live com ela sobre isso, eu fiz uma live ano passado também, com o professor Rogério Greco, também tratando sobre isso, e todas as vezes que eu fazia lives sobre isso, antes mesmo das lives e depois, sempre chegavam algumas pessoas para dizer, não trata sobre isso, evita falar sobre isso, evita comentar isso aí, não é legal, tal, porque você está falando de uma situação que está em face do Supremo Tribunal Federal, e a resposta que eu sempre dei e que eu dou, inclusive, para aquelas pessoas que me mandaram mensagem no WhatsApp hoje, dizendo que era melhor não tocar nesse assunto, é, eu sou professor, eu defendo o bom direito, eu defendo o que eu acredito do ordenamento jurídico penal e processual penal, se eu não tiver condições de me posicionar com argumentos, fundamentos e respeito que é devido no universo jurídico, se eu não puder, tiver a possibilidade de falar aquilo que eu penso e aquilo que eu acredito sobre o direito penal, sobre o processo penal, porque isso pode menindrar quem quer que seja, ou pelo fato do ato ser emanado de um ministro da nossa Suprema Corte, simplesmente eu estaria declarando que o Estado de Direito já não existe mais no Brasil, eu estaria declarando que nós viveríamos uma ditadura do judiciário, o que não é fato, o que não existe, e estaria declarando que nós teríamos chegado o tempo onde os juristas precisariam simplesmente se calar e se acovardar, e enquanto eu puder exercer meu munos da cátedra, enquanto eu puder exercer aí a minha função de professor, que foi a função que eu abracei há 25 anos, é a função que eu tenho muito orgulho, porque com ela é o trabalho, é o meu trabalho como professor, que alimenta a minha família, que garanta o meu sustento e que ajuda a tantas outras pessoas que trabalham aqui na minha empresa, eu só vou querer continuar sendo jurista e professor enquanto eu puder falar aquilo que eu penso sobre o direito, e acho que nós temos uma missão, acho que a missão é defender o bom direito, nós sim, como professores, não podemos permitir que as pessoas simplesmente desacreditem do direito, achem que o direito ou o bom direito está morto, ou o direito pelo menos normativado está morto, e que aceitem que a covardia é a regra, eu não vou passar nunca essa mensagem para os meus alunos, e é por isso que o que eu vou dizer aqui é minha opinião jurídica, insisto, opinião jurídica com base naquilo que eu interpreto das nossas leis e das nossas regras normativas, e é bom dizer também que você se manifestar contrário a atos de um ministro ou de um integrante da nossa Suprema Corte, não significa dizer que você está falando da instituição como um todo, nem tampouco que você está pregando contra a instituição como um todo, eu vejo muitas pessoas abrirem a boca e falarem um absurdo, eu antecipo, todas as vezes que eu escuto alguém dizendo isso, que eu leio essa frase, essas postagens em redes sociais, eu faço questão de dizer que isso é um absurdo, algumas pessoas simplesmente abrem a boca e dizem, não, tem que fechar o STF, não, não tem, qualquer país sério, qualquer país onde existe uma ordem constitucional vigente, precisa de uma Suprema Corte Constitucional, não só de uma Suprema Corte Constitucional, de uma Suprema Corte Constitucional e de uma Suprema ou de Supremas Cortes infraconstitucionais para temas específicos, então nós precisamos do STF, o Estado Democrático de Direito que nós tanto desejamos precisa de uma Suprema Corte, o fato de você se posicionar contrário a entendimentos de um ou de alguns ministros da Suprema Corte e apenas mostram o quão você quer que essa Suprema Corte efetivamente esteja arraigada na sua missão principal, que é de proteger a Constituição. A instituição não pode ser confundida com os seus membros, repito, a instituição não pode ser confundida com os seus membros. Feito essas considerações iniciais, passemos agora, eu vou até fixar aqui, estão pedindo para fixar, pronto, estão pedindo para fixar o tema da live, a Bru Underline Suassuna me ajudou aí, então acabei de fixar aí o comentário da Bru, futura jurista, acabei de fazer isso, a Bru me ajudou aqui, eu fixei o comentário dela para quem chegar agora, o inquérito do fim do mundo. Bom, feitas essas considerações, vamos lá. Por que é que esse inquérito que foi instaurado a pedido do ministro Alexandre de Moraes foi tão conturbado e foi tão questionado, foi tão debatido? Eu vou deixar aí um pouquinho o tema fixado, depois eu vou desabilitar os comentários, fica mais fácil todo mundo se concentrar. Por que é que esse inquérito que recebeu o nome de inquérito do fim do mundo, ele foi tão questionado e por que é que ele causou essa celeuma tão grande e por que é que ele causou tanto impacto e tanta espécie em relação a quem defende o bom direito? Eu elenquei aqui um conjunto de situações derivadas desse inquérito do fim do mundo que são esdrúxulas, que são absurdas, que vão de encontro completamente a toda e qualquer lógica do ordenamento jurídico brasileiro. Mas antes, deixa eu explicar o que foi. A pedido do ministro Alexandre de Moraes, do excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, foi instaurada uma investigação policial, a cargo da Polícia Federal, para apurar eventuais atos antidemocráticos que teriam sido praticados por algumas pessoas que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, estavam agindo contra a democracia brasileira e contra a instituição Supremo Tribunal Federal. Se você me perguntar quais são os atos antidemocráticos a qual ele se refere, eu vou dizer, até hoje ninguém sabe. Inclusive, é um dos pontos que eu gostaria de apresentar a vocês sobre esse inquérito do fim do mundo, é isso. Ninguém sabe quais são os atos, a quais atos ele se refere. A partir desse pleito do ministro Alexandre de Moraes, dessa instauração desse inquérito, que curiosamente não ficou afeto à Polícia Federal. A Polícia Federal faz as diligências. A Polícia Federal estava investigando, mas o inquérito estava acostado ao gabinete do ministro. Pouquíssimas vezes na minha vida, eu vi algo que merecesse uma relevância tão grande para que, ainda que na fase de inquérito policial, o inquérito e os documentos ficassem acostados ao gabinete do ministro de Suprema Corte. Nós não estamos falando de um desembargador do Tribunal de Justiça, nós não estamos falando de um juiz singular, nós estamos falando de você ter documentos, objetos apreendidos, resultados de diligências feitas pela Polícia Federal, que estão acostados e em sigilo, dentro do gabinete de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de uma das 11 pessoas que compõem o panteão da Organização Judiciária Brasileira. Isso, por si só, já demonstra que seria necessário fatos gravíssimos de conotação e tipificação notória para que tal situação fosse minimamente razoável. Mas, isso não me parece que existia. Eu me pronunciei assim na época. E agora, o que foi que a Polícia Federal disse? A Polícia Federal chegou à conclusão, depois de quase um ano de investigações, que não há nenhum indício que justifique o chamado inquérito do fim do mundo. Todas as buscas e apreensões que foram feitas, todas as pessoas que foram investigadas, todas as pessoas, inclusive, que foram presas, que foram submetidas a prisões cautelares, a medidas restritivas, a proibição de acessar a rede social, a proibição de externar sua opinião, não há nenhum indício contra elas. Levou-se um ano. E eu estou falando de um procedimento aonde teve várias buscas e apreensões em casas de jornalistas, aonde teve conduções, aonde teve capturas e prisões de pessoas, e, notoriamente, todas essas pessoas têm um determinado viés ideológico. Essas pessoas que foram objeto inquérito do fim do mundo, como se tem um determinado viés ideológico, tivesse sido constituído como crime no Brasil. E aí, desde busca e apreensões de computadores, de celulares, condições parauitivas, prisões, depois de tudo isso, a Polícia Federal chegou à conclusão que não há nenhum indício de os chamados atos antidemocráticos. Não há nenhum indício de ameaça à ordem democrática, não há nenhum indício de ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Ora, se mesmo durante toda uma investigação que se estendeu durante quase um ano, não se conseguiu levantar o mínimo indício, há o que dirá lá no início de tudo, existir qualquer elemento, a não ser a mera vontade do ministro do STF, que justificasse algo tão anômalo quanto um inquérito sem objeto, civiloso e acostado em um gabinete de um ministro da Suprema Corte. Perceba, se depois de um ano de investigações da Polícia Federal não se encontrou nenhum elemento que justifique qualquer indiciamento, há o que dirá lá quando tudo começou, há o que dirá lá no início de toda essa história. Mas a história existiu, o inquérito existiu, o STF e o ministro Alexandre de Moraes se posicionaram diversas vezes sobre isso e durante todo esse desenrolar alguns absurdos jurídicos foram prolatados. Algumas coisas assim que fogem completamente a qualquer lógica jurídica, a não ser o famoso filo porquequilo, a não ser o famoso fiz isso porque quis fazê-lo, do excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes e dos seus pares que validaram nos atos. E aí eu selecionei uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu selecionei seis situações esdrúxulas para tratar com vocês, embora existam outras, mas eu peguei aquelas que mais saltam os olhos. Primeiro, o STF nesse inquérito do fim do mundo, que nem processo virou, é uma coisa assim, era tratado como ação penal, mas não era ação penal, não tinha o inquérito formal na polícia, estava acostado lá, essa coisa disforme, essa coisa que não se pode nominar, embora se esteja chamando de inquérito do fim do mundo, o termo inquérito inclusive é tecnicamente errado. Essa situação anômala, essa jabuticaba que ninguém sabe dizer exatamente o que é e que não tem fundamento normativo nenhum, ela, por exemplo, se iniciou baseado na existência de um instituto que nós poderíamos chamar de competência por prerrogativa da vítima. O STF entendeu que alguns dos seus ministros poderiam ser vítima de crimes, que depois eu vou falar quais os crimes, que poderiam ser vítima de crimes, e como os ministros do STF poderiam ser vítimas de crimes, a competência para apreciar e julgar qualquer coisa que dissesse respeito a essa situação, era do Supremo. O que o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes criou foi a competência por prerrogativa da vítima. Giovanni, mas isso existe no direito processual brasileiro? Não, isso não existe. O que existe no direito processual brasileiro é competência por prerrogativa de função. Eu desafio a qualquer um me mostrar onde está na Constituição Federal, ou no Código de Processo Penal, ou na Lei Orgânica da Magistratura, ou no Regimento Interno do STF, competência por prerrogativa de vítima. Eu me lembro que na primeira vez que eu fiz uma live que eu tratei desse tema, uma determinada pessoa, um determinado professor, jurista, garantista, que eu acompanho o trabalho há muito tempo, fizemos muitos eventos, muitos congressos juntos aí, que sempre se disse defensor do respeito aos direitos e garantias fundamentais, chegou dizendo assim, não, Giovanni, mas você entenda, o processo penal é algo vivo. As competências jurisdicionais não podem estar limitadas à letra da lei. As competências jurisdicionais, elas devem estar em constante modificação. Eu disse, ok, beleza, então é possível que um juiz de uma vara singular, um juiz singular, ele venha apreciar um crime doloso contra a vinda se ele não tem competência do júri. Não, não, mas aí não pode, que é só do júri. Eu disse, oxe, quem aceita um ato, aceita com todas as consequências. Não é algo vivo a competência? Você está dizendo, se a competência é viva, você está dizendo que não depende do que está previsto na letra da lei. E aí eu respondi para ele, todo mundo quer um direito penal, um processo penal, para chamar de seu. Todo mundo quer poder escolher aonde o processo vai correr. Já imaginou você, jurista, que me assiste agora, como seria maravilhoso se você pudesse escolher onde o seu cliente ia ser julgado, por qual magistrado, por qual corte, por qual câmara recursal? Não, é seu não quero, é seu quero, é seu desejo. O processo penal implodiria. As regras de atribuição de competência têm que ser aquelas regras que estão previstas na letra da lei. A jurisdição penal, ela deve se pautar, primeiro, pela inércia. Ela deve ser provocada. E, segundo, pela estrita legalidade de atribuição de competência. Quem diz, quem tem competência para julgar A ou B, X ou Y, é o texto da lei. E em local nenhum, e eu sempre faço essa pergunta aos juristas garantistas, Eu digo, senhores, se vocês são garantistas, vocês devem lutar, como sempre lutaram, pela proteção dos direitos fundamentais dos réus. E um dos direitos fundamentais dos réus é o respeito à premissa do juiz natural. Me aponte onde existe na nossa legislação juízo natural a partir de competência por prerrogativa da vítima. E ninguém me responde a uma pergunta óbvia e simples, porque não existe. O que está na letra da lei é competência por prerrogativa da função. Se, por exemplo, hipoteticamente, um governador de Estado cometeu infração penal comum, ele, durante o exercício, obviamente, do seu mandato deletivo, ele tem o direito de ser julgado pelo STJ. Ele é autor. Ele é agente delituoso. O processo dele por infração penal comum corre perante o Superior Tribunal de Justiça, porque é isso que está previsto na Constituição. Competência por prerrogativa de função, se um prefeito cometer um crime comum no exercício da sua atividade e esse crime ofender interesse da União, por exemplo, um prefeito hipoteticamente desviou verba que veio direto do governo federal, ele, por ser prefeito, ele goza de competência prerrogativa de função e há de ser julgado pelo Tribunal Regional Federal da região aonde o seu município está inserido. Cada prefeito de uma cidade de Pernambuco, por exemplo, cometer um crime, ele vai ser julgado pelo TRF da quinta região que tem sede aqui na cidade de Recife. Se for um crime que originariamente é da competência da Justiça Estadual, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado, no meu exemplo aqui, Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Competência prerrogativa de função, não existe competência prerrogativa da vítima. O fato de um ministro do STF se sentir vítima ou potencial vítima de um crime não lhe permitiria em tese jurídica suscitar competência ao próprio STF. Ah, Giovanni, mas crimes cometidos nas dependências do STF? Crimes cometidos nas dependências, mas ninguém está falando de crime cometido nas dependências do STF. Então, essa competência prerrogativa da vítima criada com inquérito do fim do mundo foi algo absurdo. E aí, quando se foi apreciar isso que se levou ao colegiado, o colegiado trouxe outro absurdo, a jurisdição universal do STF. Porque se começou a discutir assim, olha, não existe essa competência por prerrogativa da vítima. E, ademais, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal diz que só compete ao STF apreciar e julgar crimes praticados nas suas dependências. Se o cara está lá praticando, sei lá, uma lesão corporal, uma tentativa de homicídio, um roubo, dentro do Supremo Tribunal Federal, o Regimento Interno do STF já diz que cabe ao STF apurar e julgar. Os pretensos crimes, que daqui a pouco a gente vai ver que ninguém sabe quais são, os pretensos crimes não foram praticados no interior do STF. E aí, qual foi a tese que foi arguida pela maioria dos ministros? Que a jurisdição do STF é universal. Basicamente, o STF disse, dentro desse inquérito do fim do mundo, que o STF tem jurisdição universal. Independentemente de onde se entenda que foi praticado um crime contra o Supremo ou contra um dos seus ministros, o crime pode ter sido praticado em Marte, o crime pode ter sido praticado na Lua, o crime pode ter sido praticado na Austrália, não interessa. A jurisdição de exercício é sempre do Supremo. E além de instituir essa jurisdição universal do STF, se instituiu a jurisdição sem provocação. Porque, perceba, quando você está estudando teoria geral do processo, e especificamente teoria geral do processo penal, uma das primeiras regras que nós aprendemos na teoria geral do processo penal é que a jurisdição penal carece de provocação. É a premissa da inércia. Alguém tem que chegar na porta do judiciário, bater na porta do judiciário, e pedir que o judiciário penal se manifeste. Não pode, não pode, desde o ano passado, um juiz penal na audiência de custódia decretar de ofício a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O Supremo Tribunal Federal disse, foi o último julgado relatado pelo excelentíssimo senhor ministro Celso de Mello. Ele disse no ano passado, olha, a inércia da jurisdição penal é algo tão importante que na audiência de custódia o magistrado que está fazendo a audiência de custódia não pode de ofício converter o flagrante em preventivo. E não pode em nenhum momento decretar de ofício prisão preventiva ou prisão cautelar de qualquer natureza. Tem que ter, mesmo na audiência de custódia, tem que ter pedido expresso ou do delegado de polícia ou do representante do MP para existir conversão de flagrante em preventiva na audiência de custódia. E qual é a justificativa? O respeito à inércia da jurisdição penal? Como é, então, que o STF admitiu aqui que sem nenhuma provocação não teve pedido da PGR não teve pedido de ninguém o STF instaurou um inquérito que na verdade não é um inquérito é uma coisa disforme mistura de processo e de inquérito policial sem nenhuma provocação e diz que a jurisdição é universal. Pede, por exemplo, ao Twitter que bloqueie contas de pessoas mesmo que essas contas estejam alocadas nos Estados Unidos. Olha o tanto de gente que foi investigada no inquérito do fim do mundo que teve conta em Twitter e em rede social bloqueada. Por quê? Porque o STF diz não, quando é do nosso interesse eu não preciso de provocação. O resto do mundo jurídico todinho para poder agir carece de provocação para o exercício da jurisdição penal. Mas no STF não. Se tiver uma pessoa lá na Antártida que em tese esteja colocando em risco o interesse do STF ou dos seus ministros essa pessoa está sujeita à jurisdição do STF e o STF não precisa de provocação para agir. Em bom português foi isso que foi dito. E os juristas brasileiros silenciam salvo poucas exceções aí salvo aí cinco, seis que tem coragem de abrir a boca e falar o óbvio como diz a juíza Ludmilla Lins chegou a hora chegou um momento que a gente vai ter que dizer que a grama é verde e mesmo dizendo que a grama é verde tem gente que vai lá e vai dizer não é bem verde não é bem assim não existe essa jurisdição universal não existe jurisdição penal sem provocação imagina traz isso para o nosso dia a dia imagina por exemplo você na sua cidade cidadezinha do interior com vara única só tem um juiz o juiz não gosta de você aí o juiz penal chega e diz você vai ser investigado e eu vou decretar uma medida cautelar aqui para proibir você de usar a rede social e trabalhar por que excelência? porque eu assim entendo trazendo claro uma comparação hiperbólica apenas para fim de idade foi o que o STF fez cadê a segurança jurídica? é como se dentro da pirâmide de Hans Kelsen a vontade do ministro do STF estivesse acima de qualquer outro instituto jurídico brasileiro foi a ideia da jurisdição universal mas nós poderíamos inclusive silenciar sobre essa competência por prerrogativa da vítima nós poderíamos silenciar sobre essa ideia esdrúxula e absurda da jurisdição universal se houvesse um fato típico aí se pergunta qual o fato típico é imputado a qualquer um desses investigados não tem não existe um fato típico definido esse inquérito do fim do mundo ele subverteu o direito penal do fato e passou a tratar o direito penal do autor com todo o respeito admitir esse direito penal do autor no Brasil é algo dantesco tão dantesco que remota aos auspícios do nazismo sabe o que é que tem direito penal do autor? o nazismo direito penal do autor é aquela ideia que eu não quero saber o que você fez eu quero saber quem você é você vai ser submetido ao processo penal por quem você é não pelo que você fez isso não existe o Brasil abraça como qualquer país de ordem constitucional válida, vigente e razoável o Brasil abraça a lei do direito penal do fato João matou Pedro quem é João? João é um homicida ele vai responder por ser João? não ele vai responder por ser homicida ele vai responder pelo artigo 121 do quadro penal ah, João é rico João é pobre João é alto João é baixo João é branco João é negro João é azul é lilás isso não interessa não interessa interessa o fato a reprimenda penal ele vai ser instituída pelo fato dele ter matado alguém só que nesse inquérito do fim do mundo não há fato típico o que é o mais impressionante é que pessoas foram presas buscas e apreensões foram realizadas um ano de investigação da Polícia Federal foi feita pessoas tiveram direitos de expressão Tolito e não tem fato típico e ninguém consegue dizer qual é o fato típico ninguém consegue dizer não o crime praticado por João é esse o crime praticado por José literalmente criou-se uma série de medidas cautelares uma série de dirigências investigativas e uma série de segregações de direito por mera suspeita de que algo pudesse vir acontecer é o direito penal do menor repórter eu criei essa frase postei essa frase lá no ano passado e depois eu vi várias pessoas passaram a usar beleza algumas nem citaram a autoridade mas beleza mas é o direito penal do menor repórter eu imagino eu suponho eu adivinho que alguém pode querer cometer um crime ou pode achar de cometer um crime então eu vou mover toda a aparelhagem do direito penal para antecipadamente eu tentar descobrir o que no futuro hipoteticamente ela pode fazer não existe imputação de fato típico qual é o crime do indivíduo esse indivíduo aqui teve uma busca e apreensão decretada contra a sua casa qual é o crime não tem ninguém sabe delimitar qual é o crime sim mas o que é que levou o ministro do STF a determinar isso não é porque o indivíduo manifesta ideias na rede social no twitter que não são interessantes para o STF então pune-se o crime de ideia o STF está dizendo que nós estamos implantando a realidade do livro 1984 e surgiu no Brasil crime ideia pensar sendo assim eu vou ser preso porque eu estou pensando eu vou ser submetido à investigação porque eu estou pensando mas foi isso que aconteceu com muita gente e o que é que o garantismo brasileiro fez calou a boca salvo raríssimas exceções o que é que os garantistas brasileiros fizeram fizeram de conta que não estavam enxergando como é que você tem mais de um ano de investigação como é que você tem algo tão disforme quanto isso sem a imputação de um fato tipo porque veja não se chegou nem para dizer nem para dizer que João José Antônio Maria Claro Ana praticaram sequer crime contra a honra de funcionário público teve gente que teve conta de Twitter bloqueada Instagram bloqueada teve gente que teve casa submetida à busca e apreensão teve gente que teve computador sei lá teve gente que foi preso e não tem está sendo preso por quê? o mandato de prisão é com base em qual crime? não tem tipificação o mandato de busca e apreensão domicílio é com base na investigação de qual crime? não tem tipificação então essa ausência de fato típico esse mover o direito penal em relação a pessoa as características do autor e não o fato típico que ele praticou se ele nem praticou porque foi o que a Polícia Federal disse agora não tem fato típico é algo absurdo você está admitindo que o STF reconhece o direito penal do autor então cuidado você que não tem uma cara agradável a um magistrado cuidado você que não externe ideias que são agradáveis a um magistrado porque você pode ser submetido da reprimenda penal porque o magistrado não gosta de você ou porque o magistrado não concorda com o que você pensa ou porque o magistrado não se sente confortável na sua presença já que nós estamos diante do direito penal do autor e não direito penal do fato e eu me lembro que na época quando nós falávamos isso muita gente dizia assim não, mas espere quando vier um inquérito policial vai se demonstrar deixa eu pegar aqui o controle eu desliguei o ar e estava muito quente pronto voltei eu fui ligar o ar condicionado estava muito quente e eu me lembro que na época quando eu falava isso a gente falava isso muita gente dizia não, mas espere existe crime a polícia federal só não quer dizer mas vai lá no relatório de conclusão do inquérito está aí tem um relatório de conclusão do inquérito que não tem crime mas o inquérito continua tem gente que está em prisão domiciliar tem gente que está sem os celulares tem gente que está sem os computadores tem pessoas que não receberam de volta o que foi apreendido tem gente que está sem conta em rede social ah, mas conta em rede social é uma besteira talvez para mim e para você mas para uma pessoa que vive disso é a sua forma de trabalho e aí vai fazer o que? mais mais o estatuto da advocacia diz taxativamente que não se pode estender sigilo de investigação aos advogados não sei o que eu estou dizendo não é um direito inerente ao exercício da advocacia está no artigo 7º do estatuto da OAB não acredite em mim não depois pega lá e olha se eu não me engano no artigo inciso 14 salvo melhor juízo do artigo 7º do estatuto da advocacia um dos direitos do advogado é ter acesso aos autos de inquérito ainda que sigiloso e concluso a autoridade todos os advogados das pessoas que foram submetidas ao inquérito do final do mundo foram unânimes em dizer que não tiveram acesso à íntegra das investigações e à íntegra dos documentos todos ah Giovanni esses advogados estão mentindo então que a OAB responsabiliza esses advogados me parece muito pouco provável embora não seja impossível mas me parece muito pouco provável que tantos grandes advogados iriam mentir sobre um fato que era de facílima comprovação todos os advogados disseram o gabinete do excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes não os permitiu ter acesso a todo o conteúdo da investigação e tirar cópia de todos os documentos só precisava o ministro dizer não está aqui está aqui o protocolo mas ninguém diz por quê porque eles não tiveram acesso e a OAB silenciou a OAB ficou calada a OAB não procurou garantir o exercício da advocacia da livre advocacia como está no seu próprio estatuto quer dizer que existem advogados mais importantes e menos importantes dependendo do cliente a qual está sendo defendido quer dizer que agora as prerrogativas da advocacia são mesuradas pela natureza do constituído do constituinte desculpe e não pela liberdade de trabalho do constituído do advogado do mundo da advocacia como é que você imagina que alguém vai fazer a defesa do seu cliente sem ter acesso a todas as informações é impossível não tem como então esse segredo extensivo aos advogados é algo irrazoável e impensável e o que causa mais isso é certificado por isso mesmo ficou literalmente por isso mesmo o mesmo STF que defende a inviolabilidade dos escritórios de advocacia tira dos advogados no inquérito do fim do mundo a possibilidade de ter acesso a algo elementar que seria a íntegra dos documentos juntados nas investigações ponto inclusive teve uma declaração de um advogado vocês vão achar aí na internet não vou citar o nome dele por óbvio não tenho procuração para dizer isso mas teve uma declaração do advogado que ele disse assim eu fui no gabinete do ministro e me mostraram um apenso 70 um apenso 70 imagina o tanto de coisa que tem na investigação dessa ele disse deixa eu ter acesso aos 69 anteriores e aos posteriores não só foi liberado esse e o resto não não só foi liberado esse então não tem ampla defesa e contraditório se o indivíduo não vou nem chamar de parte que isso não é ação se o indivíduo não tem acesso às informações que o Estado tem contra ele para que ele possa questionar essas informações significa que ele não tem ampla defesa e ampla contratório e eu estou falando de algo que está emanando do gabinete de um ministro um ministro que está no máximo acordo constitucional brasileiro mas medidas calculadas e nominadas está postado foi postado na internet para quem quiser ver mandado de busca e apreensão sem objeto específico como é que se admite que você tenha dentro da atual estrutura do direito brasileiro mandado de busca e apreensão sem objeto específico vai buscar e apreender o que? tudo que de alguma forma puder comprovar um crime que crime? não, eu não sei eu não sei qual é o crime medidas cautelares e nominadas gente presa sem a imputação num fato típico gente submetida a prisão domiciliar sem a imputação num fato típico e sem prazo então tudo isso foi arruído nesse inquérito do fim do mundo e aí o que a Polícia Federal disse essa semana e aí eu vou abrir a live pra quem quiser fazer comentários e perguntas claro, perguntas técnicas jurídicas porque a Polícia Federal disse essa semana não tem visto de nada de nada ó Giovanni beleza e aí o que o STF fez? ele acabou com o inquérito ele arquivou o inquérito ele acabou com isso que a gente chama de inquérito mas que é de expor? não os documentos continuam em sigilo quem estava preso em tolimento da liberdade foi submetido à prisão domiciliar até o presente momento eu não sei da devolução de celulares computadores documentos disseram olha não tem indício de nada se fosse em qualquer local sério quem instaurou isso estaria sendo responsabilizado juridicamente botaram uma pedra em cima como se nada tivesse acontecido praticaram as maiores inlegalidades e praticaram os maiores absurdos jurídicos no Brasil durante um ano a polícia federal chegou e disse não tem indício ah tá bom beleza estamos em plástico das nuvens toca o bar como se isso não fosse relevante então perceba o problema que nós acabamos tendo nas mãos nós operadores do direito temos nas mãos nós temos um ordenamento jurídico e um ordenamento jurídico do STF são duas coisas diferentes pelo menos é isso que diz o inquérito do fim do mundo claro antes de abrir para as perguntas eu aprendi que as pessoas passem as instituições ficam por isso que eu estou fazendo questão de dizer gabinete do ministro dizendo que o senhor ministro Alexandre Moraes eu não posso pautar o supremo que é composto por 11 ministros eu não posso pautar o supremo como um todo e dizer que o supremo como um todo está criando um ordenamento jurídico seu mas nesse caso específico sim nenhuma das regras jurídicas que nós aprendemos nada de teoria geral do processo nada que está previsto na relação processual foi efetivamente aplicado criou-se um monstro criou-se um leviatã para justificar o interesse desse ter essa investigação com quais objetivos eu não sei eu poderia até especular mas quem especula está sendo leviano e é algo que eu não vou ser mas que tudo isso que eu estou lhe mostrando agora que desde o ano passado nós falávamos que desde o ano passado a gente levava pedrada até dar uma dor no entreiço da rural aí de muitos juristas que diziam que a gente não deveria falar não deveria tocar no assunto que não deveria despertar esse tipo de discussão se comprovou como fato a polícia federal não sei o que eu estou dizendo a polícia federal está dizendo olha não tem nada não tem nada e vai ficar por isso mesmo? acredito que sim infelizmente deixa eu abrir para perguntas para poder fazer minhas considerações finais ativar comentários deixa eu ver quem quiser fazer alguma pergunta aí está aqui a oração também que eu começo a falar e peço pego a noção o André advogado quais as consequências para os ministros? acho que nenhum André não vejo situação que possa gerar nenhum tipo de consequência não eu acho que essa situação gera muito mais uma reflexão da nossa parte nós operadores do direito nós professores nós estudantes nós que nos debruçamos sobre a leitura e o estudo do direito penal e processo penal como ferramenta cotidiana nós estarmos atentos para que talvez no futuro isso cause maior indignação isso só chegou aonde chegou porque o universo jurídico silenciou eu não sei se silenciou por interesse eu não sei se silenciou por conveniência eu não sei se silenciou sobre provocação ideológica eu não me capo fazer suízo de valor mas o fato é que o universo jurídico brasileiro silenciou insisto tirando raríssimas exceções que nós pudemos contar aqui na palma da minha mão direita o universo jurídico silenciou se tivesse existido uma manifestação se os juristas tivessem se posicionado se os juristas tivessem cadê o crime? não tem crime e é direito penal do autor não é mais direito penal do fato onde é que está previsto na lei? se eles tivessem tomado as redes sociais se eles tivessem ido para a imprensa se eles tivessem se posicionado não teria chegado onde chegou ah, Geovânio mas isso aí atingiu uma minoria isso aí atingiu um pequeno grupo de pessoas isso não chegaria nunca para a população pessoal, quem aceita um ato aceita este ato com toda a sua extensão e todas as suas consequências talvez hoje tenha atingido um grupo X de pessoas gera-se o precedente que pode atingir um grupo Y daqui a pouco o grupo Z daqui a pouco atinge todo mundo tem um pequeno poema eu não vou me lembrar agora o autor de cabeça eu me lembro mais ou menos o contexto do poema mas o autor me foge onde ele diz mais ou menos assim a primeira vez vieram na minha rua e levaram os ciganos eu não sou cigano então não me importei depois vieram e levaram os judeus da minha rua eu não sou judeu também não disse nada depois vieram e levaram os eslavos eu não sou eslavo não disse nada até que vieram e me levaram e eu não tinha mais por quem gritar o contexto é mais ou menos esse se nós não nos indignamos com um absurdo desse por gostar ou por não gostar das pessoas que aí estão sendo submetidas vai faltar quem fica indignado quando isso nos atingir essa é a ideia essa é a lógica essa é a indignação de poucos que não foi a indignação de muitos deixa eu ver aqui algumas perguntas Wesley caberia reclamação a um órgão internacional? não vejo como uma reclamação a um órgão internacional demandaria por exemplo do apoio da OAB ou do apoio de uma entidade que pudesse representar a sociedade brasileira como um todo e quem é que vai bater de frente ao STF? não bateram na época que estava acontecendo todas as inlegalidades então não tenho esperança não acho que vai ficar por isso mesmo acredito que vai ficar por isso mesmo poderia haver consequências não acho que vai ter consequências o Luiz Santos fala uma coisa que eu acho muito que eu acredito muito atingiu o direito brasileiro e assim você vai ter que se virar para aceitar que isso aconteceu e que ficou por isso mesmo quais as medidas cabíveis por parte deles que tiveram seus direitos mitigados? não tem não tem medida cabível é por isso que é um leviatã tudo que for feito nisso vai bater na mão do ministro Alexandre Moraes o sistema acusatório brasileiro foi para o espaço nesse caso eu tenho um ministro do STF que é investigador que é acusador que é julgador e que é revisor todas as funções que deveriam ser divididas dentro do sistema acusatório no inquérito do fim do mundo estão concentradas na mão de uma só pessoa então vai recorrer para quem tomou a decisão? vai buscar medida cautelar para quem seria atingido por um deferimento dessa medida cautelar? então não existe não existe não existe vai fazer o que? não tem o que fazer literalmente acho que vai ficar por isso mesmo cada ministro tem sua CF disse o falou de seu galha a dúvida que tem é quando o STF erra como responsabilizar? não tem como responsabilizar o STF a natureza dessa inovação jurídica é acusatória e inquisitorial rapaz não é nem acusatória nem inquisitorial eu costumo comparar o que houve aqui guardado as devidas proporções com as ordálias da Santa Inquisição Espanhola um bispo chegava e dizia você é herégeo eu estou dizendo que você é herégeo eu estou lhe acusando de heresia quer saber como é que você faz para provar que não é herégeo? eu vou amarrar você num saco com uma pedra e jogar dentro do rio se você conseguir escapar vivo você não é herégeo isso eram as ordálias eu vou botar você na fogueira e vou tocar fogo se você não for herégeo Deus vai mandar uma chuva e vai apagar o fogo não tem muito o que fazer realmente não tem muito o que fazer nesse caso aí professor, então entende-se que não precisa mais recorrer à Constituição Federal José, nós pobres mortais sim nós pobres mortais não podemos abrir mão da CF é isso que eu posso responder beleza? bom, são essas as considerações que eu queria fazer essa é minha opinião certo? minha opinião jurídica eu sempre digo não acredite no que eu falo se você escuta o que eu falo se você me dá esse voto de confiança tente ouvir também pessoas que pensam de forma diversa do que eu penso tente ouvir também pessoas que pensam de forma diferente do que eu penso nós somos juristas e a grande arma do jurista é o argumento, a ideia e a reflexão insisto, a grande arma do jurista é o argumento, a ideia e a reflexão então escutem pessoas tem pessoas que têm opiniões contrárias eu não sou o senhor da verdade eu externo aquilo que eu penso aquilo que eu acredito tem pessoas que pensam de forma completamente oposta a minha tem pessoas que acham que o STF é justiça tem pessoas que acham que essas medidas excepcionais eram necessárias sim tem pessoas que acham que às vezes o direito penal do autor deve se sobressair ao direito penal do fato e é um direito dessas pessoas assim imaginarem escute todo mundo e forme suas próprias convicções eu acredito e aí é uma percepção não é nenhuma crítica eu acredito que esse estado de coisas só aconteceu porque infelizmente nós formamos durante algumas décadas juristas capazes de replicar ideias mas alguns juristas com dificuldade de criar as suas próprias ideias nós precisamos criar juristas críticos crítico não é quem ofende por não concordar crítico é quem tem argumentos para discordar nós precisamos formar uma nova geração de juristas capazes de se indignar capazes de se posicionar e capazes de defender aquilo que eles acreditam certo? Estéia vai ficar salvo Estéia eu vou deixar essa live salva e vou postar no Youtube também bom eu vou pedir um favor a vocês a quem acha que essa discussão feita aqui ela deve chegar a outras pessoas a quem acha que essas discussões essas análises esses temas devem ser vistos por outras pessoas e discutidos por outras pessoas o Instagram ele limita muito lives desse tipo se eu estivesse fazendo um TikTok aqui ou se fosse um sei lá uma festa na praia o Instagram ia mostrar para Deus e o mundo mas como são lives onde nós estamos falando especificamente da Suprema Corte o próprio algoritmo do Instagram vai limitar então se você quer que essa live seja vista por mais pessoas o que é que eu lhe peço quando a live ficar disponível terminou aquela fica disponível no IGTV você comentar você escrever nos comentários gosto não gosto quero que outras pessoas vejam penso isso penso aquilo quanto mais comentários tem mais o algoritmo do Instagram entende como relevante e mais mostra para outras pessoas não só a curtida mas o comentário ou então quando você marca a gente lá no naquele negócio para ficar no Instagram você me marca eu sempre faço questão de repostar você vem lá marca lá e aí isso gera engajamento de mais pessoas então se você acha que outras pessoas devem ter acesso a essa reflexão você me ajuda muito comentando aqui na postagem beleza? insisto não sou senhor da verdade não tenho a solução para todas as dúvidas e não tenho a solução para todas as perguntas beleza? mas tenho ainda o direito de externar a minha opinião espero que minha opinião tenha sido válida para vocês espero que vocês escutem as opiniões contrárias a galera que está me pedindo para falar da possível suspensão do concurso do Rio Grande do Norte eu vou terminar essa live vou fazer uma postagem aqui nas minhas redes sociais sobre isso e eu abro uma outra live para comentar rapidinho com vocês valeu crianças um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço vamos lá vamos lá